Olá, tudo bom com vocês? Esta vai ser a minha primeira aula, depois de quase 3 anos de pausa sem aulas. Agora nós vamos mudar um pouco o nosso formato de aulas, ok? Agora pela primeira vez eu vou começar a me filmar, porque eu acho que fica legal. Eu até comprei esse headset com o microfone embutido, que é justamente para melhorar um pouco a qualidade de som, tá? E eu vou tentar ficar menos formal, eu acho que os vídeos estão ficando muito robóticos daquele jeito. Então agora eu vou tentar falar um pouco mais normal, vamos dizer assim. E como eu troquei de computador, computador não, né? Troquei de monitor, troquei câmera, troquei muitas coisas. Então pode ser que ainda nesse primeiro vídeo, talvez fique pequena a letra, não sei. Talvez o som não fique muito bom. Não sei qual vai ser a padronagem que eu vou usar para essas gravações de vídeo. Mas a gente tem que começar o teste, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre coleções. As coleções, elas são muito úteis. Elas são muito parecidas com a Reis. Mas eu particularmente gosto muito mais de trabalhar com coleções. Eu acho que eu tenho muito mais domínio sobre o conteúdo que eu estou trabalhando quando eu uso coleções. É claro que cada um tem a sua vantagem e desvantagem, tem as suas limitações, né? Quando a gente compara Array com coleções, com coleção. Aqui o intuito não é ficar fazendo um vídeo de comparação de quando você é melhor usar um Array, quando é melhor usar uma coleção. Não é esse o intuito. O intuito é mostrar que existe a coleção para ser usada dentro do VBA no Excel e que ela é muito útil, ela é muito interessante, tá? Então vamos lá. Vamos aqui começar então, como sempre, como sempre a gente faz, né? Eu vou deixar a janela de verificação imediata aqui embaixo porque vai ter vários momentos que eu vou fazer um debug print para sair aqui na tela, aqui embaixo, para vocês verem o que a gente está fazendo. Então vamos lá. A princípio eu não vou precisar usar a sheet do Excel, ok? Então vamos começar com uma subcoleção, né? Vamos chamar subcoleção. Como vocês já sabem, quando eu não escrevo private sub significa que automaticamente ela é uma public sub, tá? Então eu não preciso escrever public na frente. Isso não vai mudar em nada no caso também. Então vamos lá. Vamos começar com uma sub chamada coleção. Aí a coleção, quando nós vamos declarar a coleção, eu posso declarar de duas formas, tá? Vamos seguir a forma padrão de in. Vamos chamar de coleção mesmo, ok? De in coleção as collection, ok? Se eu só declarar de in coleção as collection, então eu sou obrigado a setar a minha coleção sendo iniciada na minha programação, tá? A coleção precisa ser iniciada. Então, para iniciar, a gente tem que fazer um set coleção igual new collection. Aqui eu estou iniciando a minha coleção. Aqui eu estou abrindo a minha coleção para a programação. Só a partir daí que eu consigo mexer com a coleção. Até então não seria possível, tá? Uma outra forma seria, vamos deixar aqui para vocês, tá? Vou até deixar, vou até deixar aqui, quer ver? Eu estou com um teclado novo aqui também. Eu apanho um pouco nele, tá, pessoal? Eu poderia só fazer diretamente in coleção as new collection. Eu poderia fazer dessa forma também que o VBA também aceita, tá, pessoal? Eu poderia fazer diretamente desta forma, tá? Eu não precisaria setar a coleção. Eu já declaro ela automaticamente setando ela. Já declarando e iniciando ao mesmo tempo, tá? Ele também funciona. Então, aqui eu só quero mostrar que as duas formas são possíveis, tá? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para não ficar atrapalhando o nosso espaço. Então, aqui, o que a gente faz? Eu vou começar uma coleção. O que é uma coleção? Coleção é quando eu consigo colocar informações lá dentro. Ao contrário de um array, que é... O array, ele especificamente, você tem que colocar o mesmo tipo de informação, o mesmo tipo de variável dentro daquele array. Ele não aceita misturar. A coleção, ela aceita. Você pode colocar qualquer coisa dentro dela. Então, vamos aqui só exemplificar. Coleção, se eu quiser adicionar itens nela, obviamente, que eu vou querer. Coleção.add. Aí, eu venho e adiciono. Se eu quiser colocar uma string, então, eu tenho que... String a gente sempre usa entre aspas duplas. Então, eu coloco assim, por exemplo. Coleção.add.paulo. Se eu quiser colocar um número, eu posso colocar. Coleção.add.2023. Pode ser, não tem problema nenhum. Coleção.add. O que eu posso colocar aqui? Vamos deixar só assim por enquanto, só para não atrapalhar, tá? Aqui, eu adicionei as coleções. Eu adicionei dois itens, né? Não as coleções. Eu adicionei dois itens à minha coleção chamada coleção. A minha collection chamada coleção possui dois itens. Vamos debugar aqui na tela para vocês verem como fica, tá? Debug.print. Debug.print é a função que você usa quando você quer jogar a informação diretamente na verificação imediata, ok? Para você saber um resultado do que está acontecendo. Você poderia jogar em uma mensagem texto, que seria um pop-up na tela. Mas aqui a gente vai jogar na verificação imediata porque fica mais rápido. Então, tem que ficar apertando o ok daquele pop-up, daquela caixa de mensagem que aparece. Então, vamos dar um debug.print. Coleção. Aí, eu quero dizer qual item da minha coleção eu quero mostrar. Então, eu tenho que vir aqui, coleção, entre parênteses, eu coloco o item. O número dele, tá? O índice dele. 1, 2, 3. A coleção, ela não começa no 0. Ela começa no 1. Ao contrário do array, que começa no 0, tá? Então, aqui a gente vai dar um debug.print do item 1 e um debug.print do meu item 2 da coleção. Então, vamos começar a debugar aqui para a gente ver o que acontece, tá? Vamos lá. Então, vamos debugar aqui para vocês verem como que fica, tá? A gente vai debugar linha a linha, como eu gosto de fazer. Então, ó, você vê que deu certo, ele passou pela setação, vamos dizer assim. Acho que não é correto, mas ok. Ele passou pelo processo de setar a coleção, tá? Aí, a gente adicionou o item 1, que é o Paulo. Adicionamos o item 2, que é 2023. Agora, vamos debugar ali embaixo na tela. Aqui já estava escrito, porque eu fiz alguns testes previamente, tá? Então, vamos apagar tudo e fazer do 0. Apaguei tudo, a tela está em branco. Vamos lá. Debugando o item 1, debugando o item 2. Veja, ele debugou o item 1, que é o Paulo, que eu adicionei aqui. E debugou o item 2, que é o 2023, que eu adicionei embaixo. Só que, como eu falei para vocês, a coleção, ao contrário do Array, ele aceita adicionar itens, né? Que são de dimensões diferentes, né? Por que eu estou falando de dimensão diferente? Porque quando você declara din, vem de dimension, que é em inglês dimensão. Então, é assim que se diz, que se trata dessa forma, tá? Então, quando você declara as variáveis, né? Aqui, não tem como não, né? Paulo é uma string, certo? A gente está inserindo um item que é uma string. 2023, da forma como está aqui, fora de aspas duplas, ele está sendo inserido como um número e não como uma string. Agora, vamos ver se isso é verdade que eu estou falando. Então, para a gente testar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um debug print, porém, eu vou fazer um debug print da var type, que é o tipo de variável. Quando você quer saber o tipo de variável, que é aquela variável, né? Que você quer testar, você usa a função var type. Aí, aqui dentro do var type, eu vou pôr. Eu quero testar o quê? A coleção 1, o item coleção 1. Eu quero saber qual é o tipo de variável. E depois, embaixo, a gente vai testar o tipo de variável do item 2 da coleção. Então, aqui eu vou dar um debug print dos tipos de variável, tá? Então, a gente vai subir aqui. Vamos ver aqui como que fica. A gente vai ver ali embaixo, ó. 8 e 2. O que é isso? São os códigos que referenciam o tipo de variável. Então, eu deixei aberto aqui para mostrar para vocês. Se vocês entrarem no site oficial da Microsoft, tá? Tá aqui, ó. Microsoft var type function. Aí, aqui tem a tabelinha de números. 2 se refere a integer. Ele, ou seja, é uma variável inteiro. E o 8 é a string, que é um texto, tá? Então, 8 é texto. 2 é inteiro. Então, aqui, 8 é da coleção 1. É uma string, Paulo. 2 é em número inteiro, que é o item 2 da nossa coleção, que é o 2023. Então, ele entrou como um número inteiro, certo? Agora, se eu quisesse adicionar o 2023 como uma string, aí eu deveria colocar entre aspas duplas. Aí, ele entra como uma string, correto? É assim que ficaria. Então, pessoal. Agora que vocês viram ali que a gente tem os números, né? Que identificam o tipo de variável que é. Vamos aqui só pra exemplificar, né? Vamos colocar aqui, ó. Coleção, ed. Vamos colocar um terceiro item. Aí, agora a gente coloca 2023 entre aspas duplas, né? Pra gente ver o tipo de variável que vai entrar. Só pra mostrar que ela vai entrar, de fato, como uma string, certo? Então, ali eu já coloquei pra ele me mostrar o tipo de variável do item 3, certo? Então, a gente vem aqui, ó. Adicionei o terceiro item. Aí, vem aqui, deu 8. Que é uma string, certo? Não sei se ficou confuso aqui, se poluiu muita coisa. Vamos começar do zero aqui só pra vocês verem. Deixa ele correr aqui. Coloca aqui. Aí, ele correu. Aqui, ele debugou o item 1. Debugou o item 2. Depois, o tipo de variável de cada um. 8, que é string. 2, que é inteiro. E depois, 8 de novo, que é o 3 aqui, tá? Então, ele entrou como uma string, de fato. O nosso item 3 aí, beleza? Agora, a gente vai passar pra uma outra parte. Deixa eu apagar isso daqui pra não atrapalhar. A gente vai entrar pra uma outra parte. Que a gente vai falar de outros itenzinhos ainda de coleção. Vamos continuar com a coleção, coleção? De coleção, já vamos setar ela aqui, tá? Pra não ficar perdendo tempo. Vamos continuar chamando de coleção. Aqui, a gente vai fazer assim. Eu quero mostrar pra vocês que existe... Vamos colocar aqui que fica mais fácil. Coleção.ed, ok? Tá vendo que tá aparecendo aqui? Tá bem pequenininho na tela. Mas é que eu não tenho como dar zoom aqui. Vocês estão vendo que automaticamente o Excel abre aqui, ó. Entre parênteses. Item, vírgula, key. O item é o item em si que você quer inserir dentro da sua coleção, ok? Aquele key é uma chave. Essa chave, ela serve como um identificador daquele item dentro da sua coleção. Porque imagina você. Você pode ter uma coleção de mil itens. De repente, por algum motivo, um desses itens, ou vários deles, tá? Você pode criar uma key pra cada um deles, tá? Você pode, de repente, pra algum desses itens, você pode querer criar uma chave pra chamar esse item mais fácil. A chave é como se fosse um nome pra você conseguir chamar aquele item. Porque, como eu mostrei ali, você pode chamar o item pelo número, pelo index dele, como você pode chamar pela key, pela chave, tá? Então, aqui, se eu escrever assim pra vocês, ó, quer ver? Eu vou adicionar Paulo, vou colocar vírgula e vou colocar o nome chave. Vou chamar de chave, ok? Então, se eu vier aqui de novo e fizer um outro debug print, só que agora eu vou falar coleção, ponto item, chave. Eu vou chamar o item chave. Eu não vou chamar o item 1, como eu chamava antes. Eu vou chamar o item chave. Então, se eu vier aqui e debugar, adicionei, debuguei. Ele deu certo. Eu chamei o item chave, porque foi o nome que eu dei pra aquele item. Só que o conteúdo do item chave é Paulo. Então, eu dei um nome de chave e o conteúdo continuou sendo o que era antes, que era Paulo. Por que eu tô mostrando isso? Eu, particularmente, não vejo muita utilidade nessa função aqui, tá? Eu acho, eu ainda até hoje, nossa, já tem oito anos que eu faço programação em VBA e fiz muita programação. Mas eu nunca usei a chave, nunca achei necessário, nunca precisei, tá? De repente, eu nunca cheguei numa necessidade, de fato. Mas por que é importante você ter em mente isso daí? Vamos lá. Aqui tá o pulo do gato, que eu uso em muitas programações. Isso eu uso nas minhas programações. Eu uso a chave, mas pra fazer o pulo do gato. O que que acontece? A chave, ela é única pra cada item. Vamos lá. Vamos começar de novo pra vocês entenderem. Aqui, eu estou adicionando o item Paulo, certo? Aí, eu vou chegar aqui e vou colocar de novo na minha coleção outro item chamado Paulo. Vou colocar dois itens chamado Paulo. O item 1 e o item 2 vão ser a mesma coisa. E eu vou fazer um debug print dos dois itens pra vocês verem. Se eu der um F5, tá lá. Eu, aqui, é aquele somoco que tinha antes, tá gente? Vamos começar de novo aqui, vamos debugar do zero. Olha lá. Ele debugou o item 1 e o item 2, Paulo e Paulo. Eu adicionei dois Paulos. Beleza, não tive problema nenhum. Mas, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é, que eu já precisei usar em várias programações. Se você precisa fazer uma espécie de um resumo de entradas únicas numa listagem. Você tem uma listagem enorme de, por exemplo, quadro de funcionários de uma empresa. Você pega uma empresa que tem mil funcionários, uma montadora de carros, não sei. Qualquer empresa muito grande aí, uma multinacional muito grande, tem mil funcionários. Você tem uma listagem desses mil funcionários. E você tem a coluna cargos, por exemplo. Tem muitos funcionários que tem o mesmo cargo. Você tem várias faxineiras, você tem várias secretárias, você tem vários cientistas, talvez, pesquisadores. Só que em áreas diferentes. Você tem várias pessoas com o mesmo cargo. Então, vamos supor que dentro dessas mil pessoas, você tem ali só 15 cargos diferentes. O resto é tudo repeteco. Como que você consegue filtrar isso? Se você precisar criar uma coleção de cargos, você não quer ficar lá lendo cada uma das linhas para você achar quais são os tipos de cargos que tem. Você quer resumir esses cargos. Você usa a coleção. A coleção é ótima para fazer isso daí. Por quê? Nesse caso, você usa aqui. Como aqui é única, você não pode repetir. Ele não aceita repetir aqui. Vou mostrar aqui para vocês que ele não aceita repetir aqui. Se eu quiser chamar de casa o primeiro item da nossa coleção e o segundo item também eu quero chamar de casa. Vamos tentar debulgar para ver. Coloquei o primeiro. Na hora de colocar o segundo, ele dá o erro. Essa tecla já está associada com o elemento dessa coleção. Ele não aceita eu colocar... Vou até parar aqui. Ele não aceita eu colocar duas chaves iguais para itens diferentes. Isso não pode. Então, o que a gente faz? A gente pega... Na key, a gente simplesmente repete o conteúdo da nossa coleção. Só isso. No caso aqui, a gente já sabe que não pode repetir. Paulo, Paulo. Mas se eu estiver colocando aqui casa, eu quero adicionar o item casa. E aqui vai ser casa. Vai ser a mesma coisa. Nesse caso, dá certo. Olha lá. Adicionei. Adicionei. Debuga. Debuga. Paulo, casa. Pronto. Isso significa o quê? Isso significa que se eu estiver varrendo uma listagem com essas mil linhas de mil funcionários e eu quiser adicionar nessa coleção os cargos diferentes que existem. Então, eu vou fazer, obviamente, um loop. A gente já teve aula de loop aqui. Eu vou fazer um loop onde eu vou mandar ele pegar cada item que ele vai ler na linha por linha e adicionar numa coleção. Só que, como ele gera um erro quando você bate com o mesmo valor na key, então, a gente coloca a função para ele pular esse erro e passar para o próximo item. Então, ele não vai adicionar aquele item que está dando como igual, porque ele só vai dar igual a hora que ele chega na primeira cópia. Vamos dizer assim. Eu adicionei uma vez aquele valor. Quando eu vou tentar adicionar de novo, ele dá erro. Ele vai dar erro e pula. Então, se a gente coloca resume next, eu consigo colocar. Vamos tentar fazer aqui brevemente. On error resume... Opa, esqueci do next. Resume next. Com x, né, pessoal? On error resume next. Então, aqui eu já estou dizendo para o Excel que se gerar erro, passa para o próximo, independente de onde eu estiver aqui. Então, aqui eu coloquei paulo, casa. Vou tentar colocar paulo no terceiro item, no meu terceiro espaço dentro da minha coleção. E depois eu vou tentar colocar aqui carro. Vou colocar carro, carro. Beleza. Vamos começar do zero. Está tudo zerado. Então, vamos lá. Vamos começar. Debug print. Adicionei paulo. Não gerou erro. Adicionou casa. Nem vai acusar o erro, porque eu coloquei on error resume next. Então, ali eu passei pela casa. Passei pelo paulo de novo. Passei por carro. Aí, aqui eu tenho o debug print. 1, 2, vamos pôr o 3. Não preciso pôr o 4, porque ele não vai chegar lá. Vocês vão ver. Vamos debugar o primeiro. Paulo. Certo. O segundo. Casa. Certo. O terceiro. Carro. O terceiro aqui não seria para ser paulo? Ele não adicionou o paulo. Como eu coloquei o resume next aqui em cima, então ele gerou um erro no paulo, não adicionou o paulo e passou para o carro. Carro não existia na nossa coleção, ele adicionou. Então, ficou paulo, casa, carro. Ou seja, nesse exemplo que eu dei dos mil funcionários, quando ele for varrer linha por linha, toda hora que ele encontrar um valor que já estiver na nossa coleção, ele vai gerar o erro, não vai fazer nada com aquilo e vai passar para a próxima linha para fazer a próxima adição. Então, com isso, você consegue resumir uma listagem de valores em valores únicos. Então, esse é um extremo pulo do gato para uso de coleções. Você não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. Ele já se faz por si só. Você só precisa usar o resume next e colocar sempre aqui na frente, sendo o mesmo valor de entrada do item que você quer dentro da sua coleção. Esse é o maior pulo do gato que você pode ter usando coleções. Pelo menos que eu já fiz uso até hoje. Aí, pessoal, ainda dentro aqui desse pequeno exemplo que eu dei, aqui eu estou debulgando para vocês verem o que está acontecendo. Mas vamos supor, vou deixar comentado essas três linhas para ele não debulgar. Vou começar do zero a nossa leitura. A gente já zerou a verificação imediata. Aí, vamos supor que eu quero saber. Eu fiz essa listagem de adições aqui e quero saber, afinal, quantos itens tem a minha coleção? Ele ficou com três ou ficou com quatro? Ou gerou um erro e não adicionou nem o último item e ficou só com dois? Quantos ficaram? Então, a gente consegue contar. A gente simplesmente vem aqui e coloca coleção.count. Não é vírgula, é ponto. Coleção.count. A gente coloca coleção.count e a gente consegue saber. No caso aqui, a gente precisa saber esse valor na nossa tela. Então, a gente coloca um debug.print. Coleção.count. A gente vai ver quantos itens ficaram. Então, aqui a gente não vai dar debug dos itens, mas vai dar da contagem. Vou dar um F5 direto para não demorar. Deu três itens. A gente tem um total de três itens na nossa coleção. Que, como a gente já viu, a gente sabe que é Paulo, Casa e Carro. Então, esse é o maior pulo que a gente poderia ter aqui usando coleções. E agora, só para finalizar, a gente consegue zerar a nossa coleção. Se a gente quiser reutilizar uma mesma coleção que a gente já declarou na nossa sub e a gente não quiser declarar uma outra, a gente pode reaproveitar essa coleção para inserir novos dados. De repente, na nossa rotina, a gente já trabalhou com a coleção, fez o que tinha que fazer com ela. A gente pode usar aquele mesmo nome de coleção para começar uma nova. Começar do zero. Então, o que a gente faz nesses casos? Vou só zerar aqui. A gente pode vir aqui, simplesmente, e colocar sete coleção. O nome da coleção, no nosso caso aqui é coleção. Igual a nofim. Só isso. O nofim, ele zera. Então, você coloca que a coleção fica zerada. Igual a nofim. Ele vai zerar a coleção e não vai acontecer nada. E daí, para provar isso, a gente vem aqui e manda ele fazer um debug print do item 1 da coleção. Ele vai estar zerado e vai gerar um erro porque não vai ter item nenhum na coleção. Beleza? Então, vamos lá. F8. Só que aqui eu coloquei o onError. Então, ele não geraria o erro. Vamos tirar o onError para ele gerar o erro. Só que daí ele geraria o erro na hora de adicionar o Paulo. A gente não pode. Certo? Então, vamos lá. F8. Adicionou o Paulo. Adicionou o casa. Adicionou o carro. Debug print da coleção count. Deram três itens. Paulo, casa e carro. Eu vou setar como nofim. Ou seja, zerei. Vamos tentar dar um debug do item 1, que seria o item Paulo. Dá erro. Beleza? Por quê? Porque está vazio. Não tem nada. Tá? E se eu quiser... Vamos começar do zero aqui. Se eu quiser dar um debug print, só para provar para vocês, como eu falei lá no início da aula. A gente deveria ter feito isso antes. Se eu quiser dar um debug do item 0. Eu falei para vocês que 0 não existe. Ele começa no item 1. Então, vamos ver o que vai acontecer. Adiciona a Paula. Adiciona a casa e carro. Vamos divulgar o item 0. Dá erro. Não existe o item 0. Ele começa no item 1. Beleza, pessoal? Bom, essa era a aula que eu queria dar para vocês hoje. Eu acho que ela ficou um pouco extensa, né? Esse novo modo de fazer aulas que eu estou fazendo aqui agora, me filmando e me explicando de uma forma mais informal, com erros no meio e tal, que seria uma forma mais natural de aula, não uma coisa engessada perfeitinha. O vídeo acaba ficando um pouco mais longo. Mas a ideia é seguir dessa forma. Aí, se vocês puderem colocar aí no comentário para mim, como que vocês preferem, né? Aquela forma mais quadradinha, mais certinha de antes, ou essa forma mais intensa. Informal. E se vocês tiverem também dicas, sei lá, sugestões, coisas assim, é só mandar aí que a gente tenta fazer, tenta melhorar. Beleza? Valeu. Obrigado aí. Dá o seu like aí. Até a próxima.